Bom, agora eu vou falar com o Júlio Lauri, que está assumindo, é da nova direção da BCT. Quais são os planos agora para a próxima gestão? Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pela receptividade, agradecer também esse grande evento efetivado com o show rural, agradecer o convite através da BCZ, Associação Brasileira dos Criadores do Tabapuã, onde eu vou assumir agora no dia 15. Nós estamos com alguns projetos, vamos falar, ousados. Nós vamos tentar fazer uma maior divulgação no território nacional, inclusive tentando participar de algumas feiras internacionais, para poder mostrar a qualidade do Tabapuã. Nós vamos tentar também fechar algum convênio com alguma universidade federal ou estadual, para ver se a gente consegue fazer pesquisas em termos de carcaça, rendimento de carcaça e a qualidade do Tabapuã. Falando um pouquinho da nossa raça, a nossa raça vem crescendo exponencialmente em número de criadores, em número de quantidade de animais. Nós somos hoje a segunda maior raça que registra animais dentro da BCZ, com crescimento de 30% em número de leilões no ano passado, relativamente ao ano de 2015, e com crescimento também em faturamento em torno de 16%. Nós estamos realmente em ascensão dentro da raça do Tabapuã, e eu sou um apaixonado pelo Tabapuã, eu acredito muito no Tabapuã, de tudo o que ele transfere para os seus animais, para os filhos, que é precocidade, aumento de leite, aproveitamento de carcaça, não coloca chifre, ele tira o chifre dos animais, isso é um ponto importante, da característica do Tabapuã. Muito bem, e tem algo muito interessante que pode ser acompanhado, que é a Expo Zebu, e ali, em Uberaba, fala um pouco para nós sobre o evento e a participação de vocês. A Expo Zebu começa no dia 28 de abril, vai até o dia 6 de maio, onde tem o julgamento dos melhores animais da raça em exposição. Acredito que o Tabapuã, o ano passado, nós conseguimos levar 143 animais de argola, sendo o segundo maior número, atrás do Nelore, e esse ano eu acho que nós vamos aumentar ainda um pouquinho o número de criadores e também o número de animais de argola. Pretendemos fazer uma grande festa e vocês já estão convidados para ir no estande do Tabapuã e conhecer o que é uma Expo Zebu, que todo mundo que cria deveria conhecer. Tecnologias, palestras oferecidas pela BCZ com nomes conhecidos internacionalmente no setor da pecuária. Muito bem, obrigado pelas informações e possivelmente, provavelmente, vamos nos encontrar lá na Expo Zebu. Obrigado, será um prazer vocês estarem lá. Obrigado.